Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é um dos vídeos mais emocionantes que eu vou filmar na minha vida. Hoje é dia de conhecer o Ateliê Novo. E aí, vamos ver a Amanda? Eu mal tô conseguindo segurar uma empolgação! Gente, eu tô muito feliz, eu acredito hoje, esse dia finalmente chegou. Hoje é dia em que eu tô pegando as chaves do Ateliê Lia Valieiro, do novo Ateliê Lia Valieiro. Ah, eu tô muito emocionada, eu não sei nem como falar, não sei como explicar, enfim. E eu resolvi, obviamente, filmar pra vocês, sei que a gente faz uma parte desse momento. Lógico, né? E pra vocês verem como vocês fazem parte, eu tô pegando agora aqui o Ateliê Love, que eu acabei de receber da imobiliária. Eu vou tirar agora as chaves pela primeira vez, então vocês vão ter essa reação aí instantânea de eu pegando essas chaves pela primeira vez. Ai, que emocionada! Gente, essas são as chaves do Ateliê Novo. É pela primeira vez que estou pegando essas chaves. Não tem como descrever a minha emoção, o meu orgulho, sei lá, toda a minha gratidão em ter conseguido chegar até aqui, que era exatamente onde eu queria chegar. Há muitos, muitos anos atrás, quando eu vincei pela primeira vez na vida em ter um ateliê, eu queria exatamente chegar nesse momento, que é o momento em que eu vou ter um ateliê na rua. Hoje, pra quem não tá entendendo direito, deixa eu explicar, vou amortar a fita aí. O negócio é o seguinte, hoje eu estou num ateliê que lindo que vocês conhecem, inclusive tem um vídeo de tour pelo ateliê, que é esse aqui, que agora é o antigo, e ele fica num prédio, tá? Ele não fica num prédio, então ele é fechado, você não vê na rua, se você passar na rua você não sabe que ele existe, pra entrar é uma burocracia e tal, você tem que passar por portaria, etc e tal. Então, ele é um ateliê que é lindo, maravilhoso, eu trabalho aqui feliz, mas ele é escondido. Meu grande sonho sempre foi ter meu ateliê na rua, pra fora, pra que as pessoas passam e vejam, pra que as pessoas possam entrar, possam ficar à vontade. E é exatamente esse sonho que eu estou realizando hoje, com essa chavezinha tão maravilhosa aqui, mas eu vou filmar o tour pelo ateliê também nesse vídeo, então fica aí, e vocês vão conhecer como é que é esse ateliê novo e como é que ele é vazio, porque ele está completamente vazio, ó, eu acabei de pegar a chave, então não tem nada lá dentro. Que eu vou limpar ele tudo certinho, e eu vou aproveitar pra gravar esse tour pra vocês conhecerem. Agora segura aí, segura a audiência, que agora vocês vão conhecer o ateliê novo, e vamos lá. Chegamos na vilinha do ateliê novo, olha eu aqui embaixo de chuva, pra não deixar de mostrar pra vocês a vida. Bem pessoal, começando aqui por onde é o ateliê, que é dentro dessa vilinha aqui maravilhosa, ó, lindíssima, perfeita. Essa daqui é a fachada, eu vou filmar primeiro aqui por fora, pra vocês fazerem o caminho ali da entradinha da vila até aqui na porta. E eu vou filmar tudo lá dentro pra vocês verem, então vamos lá comigo. Gente, essa é a fachada do ateliê novo, casinha número 5 aqui da Alameda Jaum. E pra começar, a gente entra logo aqui na porta, ó, subindo os degraus. E a gente já vê aqui a escada. E aqui pro lado eu vou mostrar pra vocês a parte que vai ser a recepção e a oficina. Então ó, aqui tem uma portinha de vidro, você entrou aqui, essa é a recepção do ateliê novo. E lá no fundo vai ser a parte da oficina. Então tem essa paredezinha aqui, que tá meio que dando essa separação, né, uma moldura. E lá no fundo fica a parte da oficina, que tem uma janela que dá lá pra fora, que eu vou abrir pra vocês verem que linda a vista do jardinzinho de fora. E aqui a gente tem outra visão, olhando do fundo lá pra frente. Na recepção a gente tem essa linda, linda, linda parede de tijolinhos. Que eu também estou apaixonada por essa parede. A minha mãe vai fazer um tratamento aqui nela e eu mostro pra vocês quando estiver pronta. Então ela vai deixar essa parede bem, bem, bem bonita, pra ser um super diferencial aqui da parte de baixo. E vamos para a área que tem um banheirinho. Um banheirinho pras clientes e pras alunas, né, porque aqui vai ser a parte dos cursos. E aqui a gente já vai pra área da cozinha. Olha que linda a cozinha, ela tá perfeita, tá tudo super arrumadinho. Um Starbucks ali que eu tomei de manhã. Tá tudo super arrumadinho, tem espaço pro cooktop. E ela tá bem, bem arrumadinha, bem linda. Pessoal, agora parou de chover, então vou mostrar pra vocês lá a parte de fora. Ó, essa parte aqui é a parte que precisa de mais cuidado, tá? Ela tá um pouquinho detonada, mas com o tempo eu vou deixando ela bem arrumadinha. Mas vejam algumas coisas que são lindas nela, como o piso e como essa árvore maravilhosa, pela qual eu estou completamente apaixonada. Começando por aqui, a gente desce a escadinha aqui, ó. E aí você já tem a visão dessa fontezinha que eu quero transformar numa fonte. Eu vou tirar essa orquídea daí. E aqui é lá a sala, a janela que dá pra sala, né? Pra sala da recepção. A gente tem um depósito lá no fundo, né? Que agora tá cheio de madeiras e coisas inúteis. Mas que depois, logicamente, eu vou arrumar isso daqui. Posso usar pra guardar tecido, né? Enfim, tem que dar uma pintada, tem que arrumar. E aqui a gente tem uma areazinha externa. Temos uma lavanderiazinha, né? Um lugarzinho pra lavar alguma coisa se precisar. Até lavar tecido, que é legal. Um banheirinho que não está lá aquelas coisas. Mas a gente dá um jeito depois. E temos aqui a quarta sala, que essa sala é ótima. A gente já limpou ela todinha. Ela é uma sala muito boa. A parede dela tá bem usada, porque aqui eles usavam computador. Então tá bem furada. Mas essa sala é bem boa também. Ela é bem ampla. E dá pra usar pra fazer muita coisa. Tchau. 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 Tchau.